Olá pessoal, sou o Fernando Risse do blog Roupa Suja Se Lava na Máquina e hoje eu vou mostrar para vocês a lavadora Arno Lavette Intense Delicate 10kg, modelo ML61, lavando um edredom de casal. Vou colocá-lo dentro da máquina. Vou abrir a torneira para encher de água e vou despejar meia tampa do lavavompas líquido concentrado, super concentrado, brilho, vou despejar aqui o dispenser para sabão. Então agora vou deixar a lavadora cheia de água, eu devo colocar um pouco acima do nível mínimo que está aqui embaixo, vou focar quase até esse mínimo com o kit protégico, na verdade é o nível médio da máquina. E volto com o vídeo para mostrar para vocês assim que ela estiver cheia de água, até mais. Bom pessoal, voltando com o vídeo, essa quantidade de água já é suficiente, vocês estão vendo que está diferente, né? Porque na verdade eu lembrei que tinha uma manta de solteira bastante suja, que eu precisava lavar também, então eu vou aproveitar e coloquei aí na mesma lavagem. Coloquei a água ainda um pouco abaixo do nível. Agora também, como eu sei que está bastante suja essa carga e ela tem o programa aqui para edredom, é nele que eu vou colocar o super pesado. Coloquei a água ainda um pouco abaixo do nível. Coloquei mais um pouquinho de sabão. Coloquei uma olhada na cor da água. Tem muita gente que fala, ah, o Fernando lava só roupa limpa, né? Na verdade não é bem assim. É que eu não fico mostrando para vocês todos os testes que eu realizo com cada equipamento, mas nesse daqui estou fazendo questão de mostrar que estou lavando roupas muito sujas. Pela cor da água dá para ter ideia. Agora ela iniciou o primeiro molho, que é o molho multiativo. Ela vai fazer uma agitação aqui, onde eu volto com o vídeo para mostrar para vocês. Até mais! Voltando então com o vídeo, ela está completando aí 5 minutos de molho e está chegando já onde ela faz uma agitação aqui no molho multiativo. E aí? Tchau! 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 Agora então ela vai continuar o molho multiativo e eu volto para mostrar para vocês quando ela for fazer a agitação aqui dos programas pesado e normal. Até mais! Bom pessoal, voltando com o vídeo Ela vai fazer agora a agitação Nos programas pesado e normal O timer está chegando já na posição O tempo está chegando já na posição O tempo está chegando Como a água está muito suja Não adianta continuar lavando Porque o resultado final não vai ser insatisfatório Nessa água está muito suja A gente precisa de uma água mais limpa Para conseguir o resultado eficiente Então essa primeira lavagem Eu vou deixar como se tivesse sido uma pré-lavagem Para tirar a sujeira mais grossa O que eu vou fazer? Vou desligar a máquina Direi o timer para a posição desligada Ela desligou Agora eu vou drenar essa água Que está muito suja Vou colocar uma água limpa, uma água nova E vou iniciar novamente a lavagem Onde eu volto com o vídeo para mostrar para vocês Até daqui a pouco Bom pessoal, voltando Agora sim com uma água limpa Porque daquele jeito Não tinha nem como continuar a lavagem Vou despejar um pouco de sabão Agora vou despejar direto Dentro da máquina E vou selecionar novamente O programa O Gredom Alvo Super Pesado O Gredom Alvo Super Pesado O Gredom Alvo Super Pesado A água está suja de novo Então agora ela vai fazer novamente o molho multi-ativo Dessa vez eu não vou voltar nessa agitação não Para mostrar para vocês Eu volto no pesado, tudo bem? Então até mais Voltando então pessoal A água já está suja novamente Bastante suja, nem parece Quase que foi trocada E ela iniciou então A lavagem do problema pesado A子a que foi trocada A água já está suja A água já está suja süa E a água já está suja E a água já está suja Fasa Porque você pode usar A água já está suja E a água já está suja E a água já está suja Vamos lá. 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 Então agora ela parou para fazer o último molho de 5 minutos, que é esse daqui. E eu volto com a lavagem lá do programa Extra Leve, que é a agitação final. Até mais. Então agora a lavadora está prestes a iniciar a última agitação do programa. Vamos lá. E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O dredon também está azul, porque ele não estava aí no começo do vídeo. Então, agora, pessoal, vou drenar essa água, vou deixar escorrendo aí mais ou menos uns 20 minutos para ficar bem mais leve e depois o ideal é colocar numa centrífuga grande, né, no caso do dredon, ou centrifugar numa máquina que, como eu já falei para vocês nos outros vídeos, quem vai me auxiliar a fazer esse trabalho burocrático para mim é a ColorMark LCA11. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima.